Fala galera, aqui é o Carlos e hoje nós vamos falar de um assunto de um problema muito comum nos processos de importação, a NCM incorreta. A NCM é a chave do segredo de qualquer importação de sucesso. Identificar e preencher corretamente o Código Fiscal nos documentos oficiais orienta todos os procedimentos administrativos e aduaneiros durante o processo. Mas e se ela tiver errada? Quais são as consequências aduaneiras e tributárias? É sobre isso que a gente vai falar no conteúdo de hoje. Eu volto já. Antes de começar, eu já quero aqui deixar o meu convite para você assinar o meu canal no YouTube. Ou se você estiver ouvindo pelo podcast, assina aí no seu aplicativo favorito o nosso podcast. Pode ser Spotify, Apple, qualquer que seja. Eu falo de importação, exportação, despacho aduaneiro e logístico e toda semana tem conteúdo novo. Mas vamos lá. Por que é importante escolher a NCM correta? Bem, a NCM, escolher a NCM de uma mercadoria atribui um código numérico que permite identificar a carga de forma clara com três objetivos. Tributário, administrativo e estatístico. Esse processo abrangerá três tipos de comercialização. A importação, a exportação ou também o mercado interno. Quem domina o assunto sabe que esse é um processo difícil, que exige muita dedicação e tempo de estudo. Sem o pleno conhecimento do assunto, não se pode dar um passo além. Além, é claro, de precisar conhecer profundamente a mercadoria que vai se classificar. O segundo ponto que você precisa saber é quando é que a NCM deve ser identificada. A NCM deve ser decidida antes de concretizar a negociação. Por que? Porque apesar de ser um assunto que aparentemente só interessa aos especialistas, a classificação fiscal é o ponto mais importante que precisa ser conhecido. Por que? Porque ela tem algumas aplicações. E quais são as aplicações da NCM? Bem, é possível identificar tributos, acordos internacionais, normas administrativas. E alguns documentos do comércio exterior exigem a NCM, como conhecimento de embarque, certificado de origem e nota fiscal de entrada e saída, saída aquela que você faz para exportação. E o que acontece se a NCM estiver errada? A NCM impacta em todos os trâmites administrativos e aduaneiros, além de indicar a carga tributária, tanto na esfera federal quanto estadual. No âmbito federal, a gente precisa conhecer o IE, o IPI, o PIS, o COFINS, dependendo do produto direito anti-dumping. No âmbito estadual, a gente vai conhecer o ICMS, ou a necessidade ou não de recolher a substituição tributária. E se o código estiver errado, a gente já tem um enorme problema tributário. Por que? Porque toda a cadeia vai precisar ser corrigida e multas serão aplicadas. No âmbito administrativo, a gente precisa identificar qual é o tratamento necessário ser dado àquela operação de exportação ou importação. Situações como registro prévio, licença antes do embarque, ou até mesmo proibições, são identificadas com esse código. E não tendo o código correto, a sua operação deixou de cumprir os diversos requisitos necessários. E aí a coisa só piora. Por que? Porque uma pergunta muito comum é, há multa para a NCM errada? Sim, há. Você vai precisar recolher a diferença e, sobre essa diferença, vai ser aplicada uma multa. Para o IE, o IPI, o PIS e o COFINS, a multa a ser aplicada é de 37,5% sobre a diferença. Se o recolhimento incorreto for do direito anti-dumping, a multa a ser aplicada é de 75% sobre a diferença. Para a classificação fiscal incorreta, vai ser paga uma multa de 1% do valor aduaneiro, com um mínimo de R$ 500. No âmbito administrativo, as multas podem variar conforme a legislação própria do órgão anuente. Mas o mais relevante que a gente precisa conhecer é a multa aplicada pela Receita Federal nos casos em que se exige licenciamento prévio. Bem, poderá ser de 30% do valor aduaneiro nos casos de ausência de LI, sem possibilidade de redução ou 30% do valor aduaneiro sobre as situações de licenças deferidas após o embarque. Aí sim, existe redução e o teto mínimo é de R$ 500,00 e o teto máximo é de R$ 5.000,00. Na multa anterior, não tinha teto máximo nem redução. Ainda há casos, mas assim, nos casos do âmbito estadual, depende o quê? De uma análise detalhada dos 27 regulamentos do ICMS. E aí, dependendo do estado em que você se encontra, você vai ter que saber qual a penalidade que você vai ter, que vai ser aplicada sobre a sua operação por conta de ter errado a NCM. E como evitar situações de erro na classificação fiscal? Bem, muitos empresários tratam a classificação fiscal com importância secundária, por entender que se trata de uma operação técnica em que quem vai identificar isso é um analista de importação ou despachante aduaneiro. De fato, esse é um tema para especialistas que precisam debruçar sobre regras gerais de interpretação, regras dos sistemas harmonizados, além de notas de capítulo, de sessão e também as notas explicativas do sistema harmonizado, a chamada NESH. Mas, além de toda essa investigação, recomenda-se o quê? Recomenda-se dois procedimentos adicionais para evitar erros na identificação da NCM. O primeiro é que, durante o processo de identificação da classificação fiscal de uma mercadoria, é possível consultar as ementas já publicadas pela Receita Federal e, então, verificar se aquele produto que você está buscando já teve uma questão solucionada. Se a pesquisa resultar em uma solução de consulta de produto idêntico ao que você está pesquisando, você vai poder utilizar essa NCM. Por quê? Porque ela tem efeito vinculante. Feito e respondido pela Receita Federal para um contribuinte, para um consulente, vale para todo mundo. Então, se você achou ali no ementário da Receita Federal um código para um produto igual ao seu, você vai poder o utilizar. O segundo é um ponto um pouco mais complexo. Por quê? Porque, se a dúvida persistir, você, interessado, vai poder fazer uma solicitação de consulta perante a Receita Federal. Para quê? Para dirimir possíveis dúvidas sobre a correta classificação fiscal da mercadoria. A consulta sobre classificação fiscal tem que ser formulada por escrito e o instrumento feito pelo consulente, pelo contribuinte, só pode abranger uma única classificação, uma única consulta para um produto, para um processo. E se ela resultar em uma consulta que a gente chama de consulta eficaz, formulada antes do prazo para o recolhimento do tributo, isso impede a aplicação de multa de mora e de juros relativamente àquilo que está se consultando. Então, o que eu quero explicar com isso aqui? Você tem uma dúvida, a carga ainda não embarcou, ou embarcou, mas ainda você não registrou a DI, o que você pode fazer? Impetrar uma solução de consulta junto à Receita Federal. Protocolo na mão, situação toda feita, o que você tem que fazer é aguardar o prazo que a Receita Federal vai te responder. Mas, enquanto isso, você pode dar entrada no seu processo de importação. Por quê? Porque este é um momento em que está sendo analisado pelo órgão consulente. E a resposta que vier, se ela lhe for desfavorável, se você tiver que recolher diferença de tributos, você não vai pagar nem juros, nem mora. E aí, é uma pergunta que eu faço depois de tudo isso que disse para você até agora. Viu o porquê de que você não pode brincar com a NCM? Eu já vi inúmeros problemas sérios, que poderiam ser evitados com a correta identificação da classificação fiscal. A minha dica é, não brinque. Tem dúvida? Procure um especialista. Você é o especialista, mas ainda assim ficou com dúvida sobre a classificação fiscal? Faça uma consulta formal à Receita Federal e espere a resposta deles, que enquanto esse processo estiver em andamento, você não vai ser finalizado. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer. Espero que você tenha gostado e que esses poucos minutos tenham te ajudado. Aqui no Comex Blog, somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Produzimos conteúdos para o blog, YouTube, LinkedIn e podcast. Também realizamos treinamentos online e presencial, além de prestar serviços de assessoria à doaneira. Se você realmente quer entender como funciona a importação e a exportação, eu te convido a conhecer meus conteúdos em www.comexblog.com.br. Um grande abraço e até um próximo conteúdo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto